A noite do sábado, dia 23, foi marcada pela programação de encerramento do ano letivo da Escola de Música e Banda de Brasil Novo. O evento, que contou com a participação de mais de 100 alunos, apresentou um repertório variado, que foi da música popular brasileira ao gospel, numa demonstração da valorização da cultura, como disse o prefeito Alexandre Lunele, que anunciou também investimentos na Escola de Música para o próximo ano. Muito feliz por fechar esse ano da Escola de Música, recebendo a Escola de Música também de placas, a Transamato tem se tornado um berço da música, Brasil Novo também, a gente tem feito investimentos nessa direção, envolvendo a sociedade nessa política pública muito importante, que é a música, a escola. Parabenizar o nosso professor Simonal e dizer assim, tem novos investimentos para o ano que vem, para garantir que essa política pública seja permanente e que esse triplé da Escola de Música, o Ocupe a Praça e o Programa Ouro do Brasil, possa estar acompanhando de perto nossas crianças e adolescentes nessa política pública muito importante. O maestro e professor Simonal Santos está à frente das escolas de música desde 2017, atendendo jovens e crianças com idade entre 7 e 17 anos, devidamente matriculados nas escolas públicas do município. O objetivo é transformar a vida de cada um, orientando-os para o papel social. Esse ano foi um ano muito importante porque a Escola de Música aumentou o contingente de alunos nesse ano. Então nós fizemos um bom trabalho na formação dos alunos do teclado, violão, está aí uma prova hoje de que os alunos estão conseguindo desenvolver. A Escola de Música hoje tem um papel importante, que é fazer com que os alunos desenvolvam essa atividade, também nas suas igrejas diariamente. Teve muita dificuldade esse ano, você passou, com quais foram as dificuldades? O que você espera para o próximo ano com a Escola de Música? Cada ano é uma nova expectativa, para o ano que vem nós temos a nossa nova expectativa, que nós vamos receber uma grande parte de instrumentos, instrumentos novos, e isso vai ajudar com que a escola possa se desenvolver melhor. O secretário municipal de esporte, cultura e turismo, Marquinhos Goleiro, disse que espera que o próximo ano seja de melhorias nas estruturas da Escola de Música, tendo em vista os investimentos anunciados pelo prefeito Alexandre Donner. O que análise o senhor faz desse ano? O que tem preparado para o próximo ano dos esforços da secretaria? É, Valdemir, primeiramente agradecer o blog Brasil Novo Notícias por mais uma vez estar acompanhando um evento como esse, e dizer assim, que com certeza, Valdemir, para a gente é gratificante estar recebendo um evento como esse, onde a gente tem a oportunidade de estar fazendo um intercâmbio com a Escola de Música de Placas, e aí eu não poderia deixar de parabenizar e agradecer o professor Valdivino, que também é filho dessa terra de Brasil Novo, e aqui também agradecer o nosso professor Simonal, agradecer a pessoa da Sandra Ubrin também, que está à frente aí como coordenadora de cultura, e eu não poderia deixar de aqui agradecer. Mas dizer assim, Valdemir, que nós com certeza estamos muito otimistas para o próximo ano, vamos estar com uma estrutura muito melhor para estar trabalhando a Escola de Música, e dizer que, acredito, Valdemir, que nós estamos no caminho certo, que isso aqui é cultura, e cultura tem que ser valorizado. E fica aqui nosso agradecimento, né, a nossas crianças, nossos adolescentes, e principalmente o pai, né, que acredita no sonho também do seu filho. Então assim, parabéns a toda a equipe, e principalmente os pais, por acreditar no trabalho das suas crianças. O evento de encerramento também contou com a participação da Escola de Música Rei Davi, do município de Placas, que trouxe 16 alunos que brilharam e abrilhantaram a noite em Brasil Novo. O professor Valdivino Silva, responsável pela Escola de Música em Placas, disse que todos os esforços são válidos em favor da música e da cultura. Todo esforço que você faz pela cultura vale a pena. Eu acredito muito que a cultura é uma grande ferramenta para você ganhar uma guerra que você batalha, você tem todo dia contra as drogas. É uma batalha a cultura contra as drogas, e a cultura vai ganhar, eu acredito que a cultura, seja ela qual for, principalmente a música. A música é muito contagiante, você vai longe, então, em busca da cultura. E a receptividade em Brasil Novo, como é que foi? O que análise o senhor faz das apresentações do evento aqui hoje em Brasil Novo? Eu acho que nós estamos subindo alguns degraus, tanto a Escola de Música de Brasil Novo, quanto a Escola de Música de Placas. A gente está subindo alguns degraus, e a receptividade aqui foi ótima, excelente, o prefeito nos recebeu muito bem, o nosso secretário recebeu muito bem, estamos muito bem alojados, muito bem acolhidos, um público maravilhoso. Então, amigos internautas, nossa noite terminou assim, com música. A finalização do ano letivo da Escola de Música de Brasil Novo, e aqui vieram nos visitar os alunos da Escola de Música Rei Davi, do município de Placas, se apresentando, fechando a noite com chave de ouro e com muita música, numa noite especial para a população de Brasil Novo.